Mas nós vamos ver aqui o que Maria passou, irmãos. Com a grande promessa que ela nem me demitiu, mas o Senhor colocou dentro dela. Não foi muito na porta. Maria é manchosa, ao fim, ela é mesmo. Ela teve que passar de nove meses. Casada e não ser um casado ao mesmo tempo, ao lado do seu futuro esposo. E já esposo sem ter nada com ele. Ela teve que renunciar. Ela teve uma vez que ouvir, aleluia, as coisas que ninguém queria ouvir. Ela teve, aleluia, que passava situações, aleluia, angustiadoras. E nós temos, irmãos, quando é uma grande promessa. Quando é algo muito grande, nós temos o que Herodes fez. Uma matança terrível de crianças e loucites. Só porque o que Maria carregava dentro dela era muito grande. Era o que ia alcançar a minha vida e a sua vida. Era o que ia fazer a Maria e a gente olhando para a irmã Renata. Improvável, é pra dela. E estando nos olhos e me desolviu. Porque o que ela carregava é o que está dentro de mim, o que está dentro de nós de hoje. Por isso que eu quero tentar o ódio. Porque, aleluia, se ele queria destruir o que estava dentro de Maria. Porque ele sabia que não ia alcançar a sua vida, nem a casa dela, não. Ia alcançar a tua vida, alcançar a nossa vida. Ia alcançar os nossos irmãos. Como a amada irmã estava falando aqui dos irmãos dela. Tudo pra falar, Deus, que eu estou na tarde da reina. Todos os irmãos, porque eu amo a minha família, mas que eu não deixo a terra. E eu digo a mesma coisa, amada. Hoje a justiça e o irmão deu preso há nove anos. E outro irmão que vira não consegue se firmar. Senhor, mas eu não aceito. Eu não aceito ver meus irmãos desse na sua cultura, meu Deus. No crime, no trago. Não, não aceito não, Pai. A minha casa é do Senhor, Senhor prometeu. Aleluia. Então, igreja, por isso que o inferno quer tanto nos destruir. Por isso que ele quer tanto destruir que estava no vidro de Maria. Porque ia ser o reventor. Porque ia ser aquela da minha filha entrar na nossa vida. Ia me tirar do balançado, onde ele me tirou. Da onde nem mamão poderia mudar. Coisas que eu fazia, que eu dizia hoje, outro dia. Eu dizia, eu não faço mais. Mas eu não tinha o Espírito Santo de Deus. Esse aqui que teve um grande encontro com a Maria. Esse aqui que teve um encontro com o reino de Isabel. Por isso, igreja, vamos suportar a prova. Vamos suportar renunciar. Vamos suportar caras feiras. Vamos suportar, aleluia. Quando aquela rodinha não nos sabe. Aleluia. Se não cabe um cego ou serva de Deus, é porque ela não é a vítima. Nós estamos. Muitas vezes vão deixar de droga. Muitas vezes vão até dizer, como disseram com o José. Lá e vem a sonhadora. Lá e vem aquela que vive profetizando. Lá e vem aquela que tudo diz que sou eu. Que diz que o Senhor falou. Não tem problema não, igreja. O que importa é agradar o papai. Se o reino do céu está se agradando, aleluia. Deixa falar o que quiser falar. Porque quem vai não justificar é esse o Senhor. Aleluia.